Aos 18 anos, John estava pilotando a moto quando foi atingido por um carro em alta velocidade. O motorista estava bêbado. Hoje, ele tem 31. Depois do acidente, precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Do dia desse acidente para cá, o que mudou na sua cabeça em relação a ficar mais consciente do trânsito? Você, às vezes, como passageiro? A responsabilidade que é você pegar um volante, né? A consciência que você tem que ter e a responsabilidade que você está lidando com vidas, né? Não só a sua. Exatamente. Então, assim, uma irresponsabilidade deixa uma sequela para a vida inteira, né? De acordo com o DETRAN, os acidentes automobilísticos estão entre as principais causas de mortes e internações no país. É um baque no início, né? Mas eu tenho muita fé em Deus e, graças a Deus, consegui me aceitar bem, da maneira que eu estou e estou seguindo bem com a minha vida. Mas não deixa de ser uma coisa, assim, que te causa traumas, né? Para o resto da vida. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas 975 mortes por acidentes de trânsito em Goiás. No mesmo período do ano passado, foram 1.039. O número de mortes é menor. Mesmo assim, os motoristas precisam se conscientizar cada vez mais. Não vamos comemorar a redução do número de mortes porque é muito pequeno. Mais de 975 pessoas que faleceram do início do ano até agora reduziu em relação ao ano anterior, mas são números que não nos agradam. Para comemorar a Semana Nacional de Trânsito, que vai até o dia 25 de setembro, o muro do DETRAN aqui de Goiânia recebeu uma nova pintura com as principais placas de sinalização. Essa é uma forma de relembrar motoristas e até pedestres sobre seus deveres e direitos no trânsito. Eu acho que a gente deveria avançar na legislação para talvez confiscar o carro. Talvez confiscando o carro seria uma medida. A gente sabe que o motorista inflator, cadeia não resolve, melhor remédio é realmente mexer no bolso. E não podemos falar que não temos campanha educativa. Cada motorista desse, ele fez um curso, se habilitou, está preparado para enfrentar o trânsito, mas ele insiste em descumprir as regras trazidas pelo Código Nacional de Trânsito.